A Polícia Militar recebeu uma ligação por volta de 17h30, informando que havia um jovem que tinha sido baleado lá na rua Niterói. A aviatura deslocou, deparou com o jovem, ele ainda estava consciente lá, conversando com os policiais, ele relatou que estava transitando na rua Ilhéus e dois indivíduos, uma motocicleta, passaram por ele e efetuaram alguns disparos. Aparentemente um foi atingido por um projétil que ficou alojado na região do abdômen dele. Ele foi socorrido pelo SAMU, ainda estava consciente, depois foi encaminhado para o hospital para receber o acompanhamento médico lá. A gente continua com as diligências para ampliar as informações de autoria e localizá-los. E o fator motivacional? Segundo a vítima lá, ele não tinha nenhuma desavença, não soube apontar nenhum motivo. E ele é menor de idade? Sim, menor de idade, tem 17 anos. Pelo que foi relatado lá, ele estava na esquina da rua Ilhéus com o Niterói, a motocicleta passou, o passageiro efetuou uns disparos e ele correu, no momento ele correu, provavelmente foi quando foi atingido por um dos disparos. E depois ele pediu socorro, um dos moradores lá, ele ingressou em uma das residências e acionou o SAMU e a polícia também. A declaração dele, ele alega que não tem nenhum problema e que não sabe nenhum motivo dos disparos. A gente está trabalhando para ampliar essas informações. A informação que são dois em uma motocicleta? Isso, ele falou que era uma facto vermelha. A gente até pede à população, se tiver alguma notícia de onde eles possam ser encontrados, quem são os dados, que entram em contato no 190, passam para a Polícia Militar que a gente está empenhado nessa ocorrência para dar uma resposta. Horas depois do crime, qual é a informação que se tem em termos de quadro clínico dessa vítima? Olha, só passaram que ele continuou vivo, está aguardando para analisar o quadro dele, não tem nenhuma informação a mais, mas a princípio fora de risco. E os policiais que trabalharam sobre comando do Tenente Silva nessa ocorrência? Olha, a POP do Sargento Marques foi a primeira equipe a chegar no local, teve o primeiro contato com a vítima, ampliou as informações para a gente e as equipes do Tático Móvel também estão atuando também.